E atenção, Brasil, acaba de chegar notícia, um homem de 23 anos foi preso hoje, suspeito de participar do assassinato do chefe do setor de identificação da Polícia Civil de São Paulo. Os nossos repórteres estão no local e quem traz mais detalhes é Fernanda Burger. O IBAT foi uma grande operação aqui no Litoral Paulista que mobilizou 120 policiais civis de diversos departamentos, inclusive agentes do DOPE, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Armados com fuzis, os policiais fizeram incursões em comunidades carentes aqui de Santos. O foco principal dessa operação eram suspeitos de envolvimento na morte do policial civil Marcelo Cassola, em agosto deste ano. Dois drones e um helicóptero deram apoio a essa operação. Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em imóveis nos morros São Bento e Santa Maria. Em uma dessas casas, encontraram grande quantidade de drogas. 55 quilos de maconha, quase dois de cocaína e também porções de crack. Apreenderam cadernos de anotação, rádios comunicadores, até motos furtadas. Um criminoso de 33 anos foi preso em flagrante. Além dele, Bate, a polícia prendeu um outro homem de 23 anos, suspeito de participar da morte do policial civil. Lembrando que Marcelo Cassola foi morto com cerca de 40 tiros e o corpo dele foi encontrado em uma ciclovia aqui de Santos. Ele chefiava um departamento de policiais especializados em impressões digitais. Bate. Música Música Obrigado.